Música Me pediu pra falar Que amor Diz que sempre deixou no ar Me pediu pra dizer Meu bem Que fizesse Essa dor parar Mal sabe essa menina O poder que a bela tem Em suas mãos De todas é a mais linda Fácil gostar de você Faz todo mundo te amar E eu vou cantar Pro mundo então Estou aqui pra te amar A nossa história é linda e eu quero encontrar Lembra quando te encontrei Teus olhos, teus olhos, logo te amei Era noite de luar Marcamos pro outro dia Logo se encontra Quando tudo começou Faz todo mundo te amar Mal sabe essa menina Um poder que a bela tem Meu coração Estou aqui pra te amar A nossa história é linda e eu quero contar Lembra quando te encontrei Meus olhos, teus olhos, logo te amei Era noite de luar Marcamos pro outro dia Logo se encontrar Quando tudo começou Faz todo mundo te amar Moja aczeugada Suizade Arrung подумai Gl receivers glamreet Dar Subtiteln Entren Lembren